Na manhã desta quinta-feira, os aposentados que foram a uma agência aqui no município de Rolim de Moura realizar o saque da aposentadoria, enfrentaram algumas dificuldades. Não havia funcionários suficientes para poder estar auxiliando o manuseio do equipamento no interior das agências, os caixas eletrônicos. E também foram disponibilizadas apenas 50 fichas para o atendimento. Segundo os usuários, os aposentados, muitos tiveram que esperar e foram embora sem atendimento. A biometria não funciona para a maior parte das pessoas que estão tentando retirar o seu dinheiro. Aposentados que estão vindo estão voltando sem poder retirar o seu dinheiro porque a biometria não funciona. No outro caixa não tinha dinheiro e no outro caixa pediam cartão com números, com um monte de números que não tem nada a ver com o cliente. Então o cliente está passando um problema muito sério, a maior parte está precisando de ajuda do banco, o banco não pode ajudar, não tem ninguém para resolver o problema dos aposentados e eu não sei como que vai ficar. Cada vez está ficando pior e está acumulando um monte de gente. Eu tentei ajudar, ajudei uns três. Mesmo assim, teve um que a biometria passou um monte de vezes e não dava certo, não funcionava, não funcionava, não funciona e precisa mudar uma coisa dessa. Não tem como continuar servindo os aposentados e as pessoas que precisam de cuidado sem ajuda mais séria, mais de perto do banco. Ou então lá no caixa do banco, porque a maior parte das pessoas estão voltando sem receber o seu dinheiro. E isso não é justo. Dona Natalina está indignada com a situação e diz que se sente humilhada. Eu tenho 70 anos de idade, vim receber, me deram uma ficha 47, contei para ela que eu tenho diabetes, eu sou pertêncio, tenho recenise, eu sou cheio de problema, tomo remédio para dormir. Ela falou se eu quiser esperar, eu esperar, se não quiser eu fosse embora. E eu preciso do dinheiro para comprar o remédio, que as consultas eu consegui no hospital, lá na clínica das mulheres. E eu tenho um médico lá daqui a pouco, que vende cacoal. Fomos informados pela gerência da agência que o banco realizou o aviso prévio do atendimento reduzido a 50 pessoas e que estão trabalhando com equipe reduzida, devido à pandemia do coronavírus, e que estão cumprindo o decreto do município. A fiscalização esteve no local e realizaram o trabalho de orientação para a instituição. Mesmo assim, muitos foram para casa sem receber o atendimento. Eles falam que o idoso tem que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, para estar aqui de frente ao banco, para tirar o seu dinheiro. Não oferece um funcionário lá dentro para tirar o dinheiro, a pessoa tem que vir sozinha e tirar o dinheiro. E colocar o próprio idoso à mercê, por quê? Vem uma pessoa desconhecida para ajudar e pega o dinheiro dela e leva embora. Isso é lamentável, porque essa empresa é milionária, ela é trilionária. Ela pode pagar funcionário. Ela já veio aqui ontem, eu estou trazendo ela de novo, entendeu? E amanhã ela tem que voltar de novo. E a situação da saúde dela, como é que fica? Vai lá de baixo que ela atende. Você acha que uma pessoa que vai chegar aqui, uma pessoa que toma remédio para dormir, vai conseguir acordar 6 horas da manhã? Que o idoso teria que ser atendido, das 7 da manhã, das 7 da manhã, ao menos até as 11. Porque eu tenho um carro e eu consigo vir. Outras pessoas mais novas e tem a moto, conseguem vir. Mas e quem não tem nada para andar? Quem não sabe andar de bicicleta para vir aqui?